O nosso coração nada é mais forte A emoção vai começar Nada se compara ao sentimento Verdadeiro de humanação Vamos lá, já! Não vejo o mundo dessa galera Mas a fala do sul ela espera Para relever o garante Eu vou ouvir o sol na locada Se não tem algum bom no seu arco com as mãos Você quer sentir essa emoção Então vem Vem avançar com a galera Então vem Deixa o cansaço da luz depois Então vem Vem avançar com a galera E a cada Esse sentimento me liberta A liberte teu som da minha voz Nossa igreja E a ilumina de raizão Tão risonidão, pura inspiração Quero ouvir o meu local Usa o coração Usa o coração Usa o coração Usa o coração Essa gravíssima Vou ouvir o meu local Não se compara ao sentimento Tão risonidão, pura inspiração E pra relever o milho E a ilumina de raizão E a ilumina de raizão Vem avançar com a galerinha E a cada E a ilumina de raizão E a triangelha A minha voz Essa energia Que domina de paixão Que é um desolidão Que é uma enxergação Usa coração Usa coração Vermelho Usa coração Usa coração Usa coração Usa coração Vermelho Usa coração Usa coração